A Aracaju em Sergipe vai sediar a maior competição universitária das Américas, os Jogos Universitários Brasileiros de 2014. A abertura é agora à noite na capital sergipana e 3 mil atletas de 26 estados e do Distrito Federal devem participar das provas. São 11 modalidades esportivas como natação, judô, vôlei e handball. Este ano a grande novidade é a inclusão dos torneios de ginástica rítmica, tênis e também vôlei de praia. As competições começam amanhã e vão até o dia 9 de novembro.